Oi pessoal, e daí? Tudo bem com vocês? Hoje aqui pra mais uma receitinha e hoje uma receita de cookies, aquela bolachinha que todo mundo gosta vou passar pra vocês duas versões muito boas, criançada adora adulto também vai curtir, tenho certeza fácil pra caramba, gente, uma receitinha daquelas que vocês vão adorar e se você gosta das nossas receitas, dá o like já pra não esquecer porque senão você acaba esquecendo, tá? Compartilha com os amigos se inscreve se ainda não for inscrito e comenta aí embaixo o que você acha das nossas receitas que ajuda bastante o nosso canal e a gente fica muito feliz, tá bom? Vamos lá! E pros nossos cookies aqui eu tenho uma xícara de farinha de trigo lembrando que minha xícara tem 240ml, meia xícara de margarina ou manteiga meia xícara de açúcar mascavo, três colheres de sopa de açúcar refinado um ovo, uma colher de chá de essência de baunilha meia colher de chá de fermento químico aqui eu tenho 80 gramas de chocolate ao leite picadinho, tá? mas pode ser meio amargo, tá? ou se você tiver aquelas gotinhas de chocolate, melhor ainda, tá? e como eu vou fazer duas versões aqui eu também tenho 80 gramas de confete, tá? aqui eu tenho confete de chocolate branco, mas você faz da tua preferência então pessoal, eu vou colocar aqui o açúcar mascavo o açúcar refinado, essência de baunilha, o ovo e a manteiga ou margarina e aí pessoal eu vou misturar aqui um pouquinho com uma colher, tá? só pra não fazer lambança na hora de bater com a batedeira porque eu vou bater com batedeira porque vai ficar bem mais aerado, tá? então eu vou bater aqui com a batedeira até ficar bem cremoso, tá? mas você pode bater com fuê sem problema nenhum, tá? ou com uma colher eu gosto de bater com a batedeira porque eu acho que fica bem mais aerado, tá? então vamos lá então pessoal, olha que lindo que ficou o nosso creme aqui agora eu vou acrescentar a farinha de trigo o fermento e vou misturar delicadamente então olha aqui pessoal que bonito que ficou tá bem leve, tá? tá nesse ponto aqui, ó tá bom? bem levinho o que eu vou fazer? eu aqui vou dividir essa massa aqui em duas partes porque eu vou fazer de dois sabores e aí pessoal, eu já dividi a massa, tá? vou pegar e vou colocar metade dos nossos cubinhos de chocolate aqui na massa vou misturar e agora com a outra metade da massa eu vou colocar os confetes tá bom? também coloco a metade e reservo a outra metade então nossas massas estão prontas agora eu vou colocar na geladeira por meia hora tá bom? e daqui a pouco eu volto com vocês porque tem duas meninas aqui que estão loucas pra lamber colher aqui daqui a pouco eu volto pessoal, meia horinha depois tá? da nossa massa dos cookies ficar na geladeira eu vou pôr eles pra assar tá? e olha aqui, ó ficou bem mais firminho a gente põe na geladeira, tá? pra massa ficar mais estável tá? então ela não vai esbiguelar assim depois que a gente pôr pra assar ela vai assar sem se desmanchar tanto, tá? então vamos moldar aqui com uma colher a gente vai colocar numa forma untada e enfarinhada os nossos cookies tentando dar uma forminha aqui pra eles, tá? eles abaixam um pouquinho mas não vão se derreter assim se a gente não pusesse na geladeira e aí, olha que bonitinho que estão os nossos cookies tá? e atenção pessoal se tiver muito quente tá? um dia muito quente você pode pôr no freezer tá? só não vai deixar congelar tá bom? aí pra ir mais rápido e agora nossa saiu tudo amarelo nem vi que eu peguei tudo amarelo é... eu vou terminar de enfeitar aqui com o que sobrou a gente põe por cima aqui a criançada vai adorar esse de confete, tá? aí vou colocar nos de chocolate e pôs na mesma forma tá? pode pôr chocolate meio amargo eu já fiz com meio amargo fica uma delícia essa vez eu quis fazer com é... ao leite chocolate ao leite pra experimentar e daqui a pouco eu volto com vocês vou colocar no forno pré-aquecido a 180 graus em torno de variei de 15 a 20 minutos tá? talvez um pouquinho mais, um pouquinho menos você vai olhando ali quando tiver com textura de cookies sequinho só tirar, beleza? eu vou contar pra vocês quanto tempo levou então ficaram prontos os nossos cookies olha que coisa mais fofa que ficaram deu aqui pra mim 15 cookies o tamanho é bacana ó solta bem facinho, tá? tá? eles grudaram aqui porque eles crescem um pouquinho abaixo e aí pessoal ficaram prontos os nossos cookies gente um cheirinho um cheirinho vou mostrar pra vocês olha que lindo igualzinho a aparência desses de mercado tá? deixa eu pegar um aqui quer dizer esse que tá um pouco mais torto né? mas lembra muito olha que lindo eu vou mostrar ele aqui por dentro Júlia mostra aqui dá uma aproximada aqui pra mostrar mostra aqui olha que lindo cheio de chocolatinho por dentro vamos quebrar tudo aqui vamos mostrar tudo aqui ó o de confete uma delícia vamos provar, né? então já quebrei tudo aqui não tem problema vai tudo pra barriga mesmo então vamos lá gente é muito bom ele esfarela a massa vocês viram que a massa fica tipo uma espuma ela é bem molinha pra fazer com colher mesmo tá? não é de massinha de moldar nada então é muito fácil de fazer e gente o sabor fica incrível olha de verdade mesmo é muito gostoso isso aqui gente pra comer com café com leite vocês não tem ideia de como fica gostoso é uma mordida um golão de café fica muito bom é ou não é meninada? isso mesmo que todo mundo gosta espero que você goste também se você gostou joinha se inscreve se não for inscrito compartilha com todo mundo e comenta aqui embaixo fala pra gente o que você achou da nossa receita tá bom? beijão e até a próxima beijão e até a próxima beijão e até a próxima